Conosco no sertão, a panificadora Nossa Senhora Aparecida do Zezinho, Napoleão Laureano com a José Geda, lá no pé do borrão. Você que aprecia um bom bolo, você vai encontrar lá. Tem bolo de fubá, bolo de mandioca, ali tem a melhor rosca, a broba, o biscoito, a torta, o baguete, salgados em miniatura, coxinhas, pastezinhos e padinhas. Napoleão Laureano com a José Geda, lá no pé do borrão. Meus amigos da panificadora Nossa Senhora Aparecida do Zezinho, boa noite, toda turma bacana que trabalha por lá, boa noite. Conosco no sertão, gás florestão, 36366 mil, a entrega de gás mais rápida do Brasil. Tem gás e água mineral, 36366 mil, a entrega mais rápida do Brasil. Meus amigos do gás florestão, boa noite, toda turma bacana que trabalha por lá, boa noite. Conosco no sertão, tecido já está aí, que tem cama, mesa e banho, confecções em geral. Ali você pode comprar três calças de isobrim por apenas 150 reais. Tecido já está aí, fica na Avenida Goiás, próximo ali, ao lado do Banco Itaú. Meus amigos do tecido já está aí, boa noite. Toda turma bacana que trabalha por lá, boa noite. Durante o programa, a gente vai falando mais do tecido já está aí. Conosco no sertão, churrascaria sucal e restaurante Anelisa, o melhor churrasco do Brasil. A churrascaria sucal fica na BR-364, Trevo na Nestlé, lanchonete, restaurante Anelisa, no terminal rodoviário. Ali você encontra aquela picanha com três dedos de manteiga, o melhor churrasco do Brasil, do Grupo Churrasco do Sul. Meus amigos do Grupo Churrasco do Sul, boa noite. Toda turma bacana que trabalha por lá, boa noite. Conosco no sertão, a remorretica de motores, que vestiu pesado. Mais de meio milhão em ferramentas modernas. Tem aparelho de detectar trinca no cabeçote. Se o cabeçote, se o automóvel, caminhão, máquina agrícola, tiver uma trinca de uma espessura de um fio de cabelo, o aparelho vai detectar. Na remor, você faz o motor do seu auto e ela parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Meus amigos da remorretica de motores, boa noite. Toda turma bacana que trabalha por lá, boa noite. Tchau, tchau.